A galera pedindo a chave do carro pra ver se o pai então libera O pai me presta o carro, eu não vou morrer Meia noite eu volto e devolvo pra você Tudo bem, eu volto, tome muito cuidado Esse pai é o dole, não está assegurado Saindo devagar, do jeito que o pai queria Virou então de esquina e começou a correria Chegando na praça, desceu o sinal Falou no vermelho, hoje eu tô com o olhar Outro pra galera, eu sou o tal Desceu no vermelho, puxou o cavalo de pau Imaginado, né? Pai pra fazer filho também Serial, prazer de trabalhar no canal Ah, a produção A produção pra cá pra cá Vem aqui, ó Faz o seu filho pra mim, fazendo amor A produção Obrigado Quando eu não faço jovem, vai mesmo Nesse momento eu não vou apagar, eu vou parar, eu vou apagar A JUÇÄ Comcar Material Comcar Com O que é que só pode fazer? Ó, meu pai. É parede só pode, meu irmão. Qual é o seu nome? É seu... O seu aniversário? Olha, vou botar para lá. Qual é o seu nome? Maravilhíssimo. Ah, o chá tá com uma paráce. Toca aqui. Você é coisa que faz para o seu nome? É, quando vai? Um, te... É na porta do sacado que eu não vi o playboy quando titivou. Titivou não é um cachorro. Vá! Como ele foi? Eu sou o meu irmão. Eu venho lá, o tal, o papai do cachorro bonito que eu não vi. Maravilhíssimo. E aí, vou botar para o seu aniversário. Eu fiquei muito forte. Ele bota na atleta. E aí, ele vai, mas... Eu não tenho outros. Eu acho que... Mas, é... É a parte deles da música. É a revista! É a revista! É o meu irmão. E aí, vou botar para a latinha, o papai do seu caralho! Passa um bom... Mas, é, meu irmão. O que você vê? Como é que bacana? Qual é o seu nome? Oh, não é todo mundo chamando Marcos? Você não vai chamar Marcos, mano? Hein? Tio Zé ali. Como é que bacana? Vou tomar um... Tem nem ingresso sem CD, calma. Que bacana, né? Tem que pedir a sujeira, gente? Tem sim, né? Tem sim, né, portanto? Fala na internet. Obrigado, Tati. Obrigado, Tati. Tá bom, Marcos? Depois você entra no contato, porque eu quero um presente pra ele, tá bom? Tá? Obrigado, Tati. Valeu. Ei! Parabéns! Alegriação! Alegriação de 53, né? Todo nome que você é? Cruzeiro. Cruzeiro. Alegriação de 53, né? Alegriação de 53, né? Segundo lugar? No Mineiro, aposta. É, teste de Cruzeiro. Gosto? Então vai ganhar. Que bacana, que bacana, que bacana, que ganha desse. Não, não, um menino, vai um cachorrinho, que é cruzeiro, que é o cachorrinho. Toda vez que quando o cruzeiro perde, o cachorrinho... Hum, 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 hum. Toda vez que o cruzeiro empata, ele fica assim... Hum, 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 hum. Agora quando ganha, não sei não, que é só que ele se empolhe, porque ele... ... 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 A gente fica feirinho, não pode mais falar, só que ele não é bem, não é. E essa aqui é a mão dele. Ele é a mão dele. Ele é a mão dele. Olha gente, então a gente vai falar um dia só mais um dia, outro. Os caras querem. Pegou uma irmã. E o pastorão? Luiz. Quem é o Luiz da Mãe? Desculpa aí. Precisa salvar a vida da gente. É empregado sempre nas melhores horas. Qual o time do Luiz da Mãe? Cruzeiro. Até o Cruzeiro aqui. É porque eu pego um outro time. E você? Pego de Mãe? Qual o seu time? Botafogo. Vai acontecer que eu não sei se você vai lá pequeno. Vai acontecer bem, né? Vai ser bem. Vai ser bem? Vai. Veja, tem Mãe. Tem Mãe. Tem Mãe. Tem Mãe. Tem Mãe. É beleza, não é? Ó. E você? Não. Gerardo. Qual o seu time? Cruzeiro. Mas ele é feminino. Tem algum feminino? Tem algum feminino? Dá um 6 também. Quer ver? Hã? Um Fusca. Bebe muita folga ainda pra me botar mais um de carona contra o seu feminino. Dá pra ir duas vezes. Seria o quê? Quatro. Quatro. Tem que ir pra mim, entendeu? Tem que ir pra mim? Tem que ir pra mim, né? Tem que ir pra mim pra mim. Eu sei o quê? Coritino. Com a gente, pra cá. Com a gente, cê sabe, a pessoa vai lá lá, uma massa eu, lá em São Paulo, e eu falo assim, que eu acho que eu chego lá, o cara tem que ficar tudo pra igual de mais, tá? Aí, tudo bom? Tudo bom? Rádio Nova FM, Rádio Nova FM, Rádio Fonte de Vida, todo o pessoal do Centro de Nova Cultural, João Bratis, Dom Bratis, Luciano, Bebolato, Delimento, que é a Valerias, a Ruda, Valerinha, que também suou pra caramba com esse evento, Rádio Nova FM, Nova Gráfica, e Detalhe Ceremonial, Detalhe Ceremonial, Ferranda, Real Prente, Agência Comunicada, Amigo Alessandro, Leme Vídeos Hipóxicos, no GFM, Nova Gráfica, Sassá, Mas eu vou falar mais aqui, se pode, graças a Deus, né? E é de que era muito bom, amanhã teve o apoio do comércio aqui de Manoasul, e graças a Deus a gente não teve nenhum apoio político, então acho que a cultura, muito obrigado a todos vocês por terem vindo aqui, né, que eu acho que o comércio de Manoasul é muito forte, eu falo assim, em todo lugar que eu falo, tem que votar vai ou não, que o comércio aqui é fantástico, é maravilhoso, é exemplo, todo mundo que fala de Manoasul, quem vem aqui, conhece, realmente, adivinha muita cidade, quem fica muito, muito, se eu quiser, você vai fazer o curso conhece, tá? Pra legrar, meu irmão, pra ele morrer, tá? Põe na criança, viu? E aí, irmão, que é a Prefeitura, a Prefeitura, a Prefeitura é a hora! Vem com a sua gente, a gente, a sua... Vai ser aqui, legal pra caramba! Se o João, muito obrigado a vocês, obrigado a gente, uma salva de palmas! Eu agradeço a todos vocês Que o melhor do show, com certeza, é a plateia Vocês me... Acho que quem ganhou aqui hoje Fui eu, com certeza Porque eu já fiz show um monte de vezes Desde 2006 Já tinha gente na minha plateia de Manhã Sul E era Assim, quando tinha alguém De Manhã Sul lá, eu ficava muito feliz Era uma coisa que me dava muito felicidade Agora chegar aqui hoje Seria recebido por vocês Peço desculpa aqui, porque hoje é um dia muito assim Eu estou muito emocionado de estar aqui Muito feliz mesmo Porque a gente pode fazer sucesso em qualquer lugar do mínimo Se a gente não faz sucesso Sucesso que eu falo é muito relativo, tá gente? Com toda a humildade do meu coração Sucesso porque vocês vieram aqui no meu show Isso é um sucesso Porque isso sim é um sucesso Vocês todos estarem aqui Muito obrigado mesmo pelo presente que vocês me deram Cada vez mais Eu vou poder Retribuir tudo isso que vocês estão fazendo por mim aqui hoje Ter vindo aqui no meu show Quem é de Manhã Sul Quem mora aqui Quem é daqui da vizinhança Muito obrigado a todos vocês Obrigado mesmo, tá bom? Aleluia Jó Isso aí Não saiam Por favor, rapazes Vão ficar aqui no centro Não saiam Eu quero convidar o presidente da Academia Eu sou chorando demais Eu sou chorando demais Não vou falar muito Eu me emociono com esses filhos A compreensão Volta de ser santo de casa Faz milagres sim Aqui está o Marcos Palácio É, Marinho, por favor Por favor Lauro Eu vou sair do Lauro aqui também Por favor, vem Lauro Lauro recebeu a comenda do Enco Recentemente Enfim Nós vamos pensar Doutor Amorim Por favor, a sua palavra Com a palavra Vamos entregar uma homenagem A nosso querido Marcos Palácio Zezinho Gasolina Nesta noite memorável Aqui em Moivaçu Marcos Na Rádio Moivaçu Ou na Escolhinho do Ratinho Você vem sendo um retrato de Moivaçu Criando um personagem Que certamente entrará E com todo o mérito Permanecerá na história Da arte popular Rindo de nós mesmos Zezinho Gasolina Castiga os usos Os usos e os costumes Do interior mineiro Trava-se de um personagem Emblemático Humilde E que traduz a nossa cultura Em toda sua essência Seu podão Graças a Deus, né? Graças a Deus Ficará gravado em nossas memórias E em nossos corações Existe tempo para todas as coisas E que, por isso, a maior parte das pessoas Não veem devida atenção ao amor Muitos falam em contexto equivocado e generalizado Especialmente sob a luminosidade incandescente e fugaz Mas nem sempre esterecedor dos rolofotes da mídia ou no meio das redes sociais Infelizmente, sem tanta eliminação Vá em frente Pois a alegria precisa muito da sua participação Com carinho Com carinho Homenagem Da cadeia Moisés Moisés de Letras A quem faz alegria E provoca o riso Com competência E sacracidade Que Deus abençoe Assim Eu não me sinto especial Mais que qualquer outra pessoa Mas é uma coisa tão bacana Muito obrigado, professor Eu não sei nada O que é que o senhor Tá bom Muito obrigado Fábio A todos vocês Obrigado, gente De coração Muito obrigado Parabéns ao nosso querido Marcos Palácio Zezinho Gasolina Programa Raiz vai ficando por aqui Prometendo voltar na próxima semana Até lá Tchau Tchau